Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Checo Xavier aqui de Portland, nós que estamos aí na reta final do estudo do livro Nosso Lar. Hoje, em especial estudando o capítulo 47, que fala da volta da dona Laura à terra, a uma nova encarnação. Mas antes de começarmos, vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, pedindo a proteção da equipe de André Luiz, de Emmanuel, para que eles nos inspirem, nos sustentem nesse estúdio. E que, acima de tudo, esses minutos que passamos juntos possam aumentar o nosso... Despertamento Consciencial. Ampara-nos, Mestre, no nosso desejo sincero de crescer espiritualmente, de aprimorarmos, de alçar voos mais altos. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Esse capítulo é um capítulo muito especial, ao meu ver, porque a gente vê um pouco como é que funciona a dinâmica quando uma pessoa está retornando ao plano material. E eu achei interessante porque, no capítulo passado, a gente viu que a mãe de André Luiz estava retornando para ajudar o seu pai, que ainda estava no umbral. E a dona Laura meio que foi a mãe justiça de André Luiz enquanto ele ficou lá em nosso lar. Não sei se ainda está em nosso lar. Ela é mãe de Elísias, mas que se ofereceu para que ela fosse aquele coração materno, que pudesse daquele suporte a André Luiz até que ele se acostumasse mesmo à nova condição de espírito e também vivendo em nosso lar. A gente lembrando que nosso lar é uma colônia de transição. Então, todos os espíritos que estão lá, eles tentam aproveitar ao máximo o tempo deles estudando, trabalhando, para se renovar, para poder se preparar para o retorno à matéria. A mãe de André Luiz não está mais em nosso lar. Ela estava em uma colônia mais elevada, mas por acréscimo de amor, da misericórdia divina, ela vai retornar para auxiliar o ex-marido. E a gente tem que tentar lembrar que a vida no plano espiritual é a nossa vida real. Que enquanto a gente está em dívida com a lei divina, a gente tem que retornar ao plano carnal. A gente volta nessa experiência aqui da matéria como uma escola. E essa experiência, ela é sempre uma experiência, como a palavra mesma fala, a gente não sabe o resultado. A gente pode ter boas intenções, a gente pode ter bom preparo, mas a hora que a gente está imerso nessa condição da matéria, dentro desse ambiente de um planeta de expiação e provas, a gente pode errar a qualquer momento, né? O Divaldo mesmo fala que ele só vai saber se ele foi bem sucedido na encarnação dele quando ele chega lá, né? Que até o último instante, não importa quantas milhares de crianças ele tem ajudado, até o último instante da vida dele, ele tem que fazer direito, né? Então, não é só o Divaldo, né? Todos nós que somos espíritos imperfeitos, se a gente for pensar um Chico Xavier, também podia ter errado no meio do caminho, né? Se não tivesse aí trabalhado nas obras junto com Emmanuel, ou a gente sabe da volta de Emmanuel ao plano material, né? Que já está reencarnado, também não é um espírito perfeito, não é um espírito de esfera crítica, também pode errar. Então, essa consciência dessa responsabilidade, quando a gente vem, né? Sabendo que nós viemos pra cá com tarefas, com missões, até, como a gente falou na semana passada, a missão da família, essa nossa responsabilidade em relação ao nosso cônjuge, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, né? Mas, a gente vê nesse capítulo que a lei de causa e efeito, né? Ela funciona aqui como no plano espiritual, é uma lei divina, ela vai funcionar em todos os lados do universo. E a hora que a gente está reencarnando, a gente vai estar aí colhendo aquilo que nós fizemos no passado, e vamos ter o suporte ou não, dependendo das escolhas que fizemos enquanto no plano espiritual, né? Então, está tendo essa festa de despedida da dona Laura, e a gente vê que é muito semelhante a uma festa de despedida daqui, né? Quando alguém está mudando de país, por exemplo, indo para cantos longínquos, eles sabem que o tempo na Terra é um tempo limitado, que a vida real é a vida espiritual, que vão se passar aí 70, 80, 90, 100 anos até ela voltar, e que continua havendo intercâmbio entre o visível e o invisível. Mas, a gente percebe o reconhecimento e a gratidão de todos. A gente vê a pessoa do departamento de contas mostrando para ela o número total de bônus horas que ela teve, milhares de horas durante o tempo que ela esteve lá, né? E a presença de um ministro, né? Da regeneração lá com eles, né? De Genésio. Então, se a gente for pensar que Genésio é um dos 72 ministros da colônia, de uma colônia onde tem mais de um milhão de habitantes, a gente vê aí a reputação, a beleza do trabalho de Dona Laura, né? Durante a estadia dela no plano espiritual, na colônia do nosso lar. No entanto, nessa festa de despedida, ela está preocupada, ela está circunspecta, ela está com um olhar triste. E aí a gente vê o porquê, né? Ela tem essa consciência da seriedade, da responsabilidade de uma encarnação. Que muitas vezes a gente chega aqui e a gente malbarata. A gente vive simplesmente para o agora, para o hoje, para todas as coisas transitórias que não são importantes, mas que a gente acaba focando o tempo inteiro, se esquecendo do resto, né? Não consegue achar uma hora, meia hora para conversar com Deus, para focar no nosso crescimento espiritual. A única coisa que a gente pensa é no nosso trabalho material, de como ganhar mais dinheiro, né? Ou como ficar mais bonita, ou como emagrecer, enfim. Outra coisa que eu queria comentar é o reconhecimento do governador. Olha só. O próprio governador de nosso lar se preocupou para que o corpo que ela fosse ter durante a encarnação fosse o corpo exato para que ela pudesse passar pelas experiências dela, independente da hereditariedade do DNA dos pais. Olha só que coisa. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Se nós, como pais, será que a gente vai ter um filho normal? Será que eu não vou ter um filho normal? Por causa de algumas limitações que eu posso ter, né? E a gente vê nessa hora que situações desse nível, dessa importância, não acontecem ao acaso. Quando existe uma doença crônica, uma doença hereditária ou não, ela é sempre consequência de um carmo. de uma necessidade de aprendizado específico, né? Que nós precisamos trabalhar. Então, a gente não precisa ficar preocupado com isso. A gente tem que fazer a nossa parte, claro. Nós, como grávidas, quem tem essa experiência da gravidez, claro, não é para beber, não é para usar droga, é para viver uma vida saudável. Lembrando que está cozinhando, né? Entre aspas, dentro da barriga, um bebezinho, né? Então, para que possa dar para aquele bebezinho um lar durante os nove meses da melhor maneira possível, sabendo que aquele bebê vai estar experienciando tudo que a mãe estiver vivendo emocionalmente, psiquicamente. Mas a gente tem que confiar na justiça divina. A gente tem que entregar. E é uma das mensagens que a Genésio dá para ela. Você tem que confiar em você e tem que confiar na misericórdia de Deus. A gente tem que saber que Deus está no leme, né? Como ela fala mesmo, o mesmo sol que está em nosso lar é o sol que está aqui na terra. Então, Deus está em todos os espaços, em todos os lugares. Aí o ministro vê que ela está triste, está preocupada, e ele fala, é uma glória, glória, olha só. É uma vitória a seguir para o mundo nas suas condições. Por quê? Porque ela está indo com muitos méritos. Falando, olha só, você tem na sua conta bancária e espiritual, entre aspas, milhares e milhares de horas de serviço, de bônus hora ao seu favor. perante a comunidade de mais de um milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então, ela está voltando para se casar com o marido da vida, da encarnação anterior. E a gente se pergunta, é sempre assim? Não, não necessariamente. É porque os dois ainda têm tarefa juntos para se melhorar, para crescer, né? Por isso que eles estão voltando. Mas a hora que a gente pensa numa volta, numa encarnação de uma dona Laura, na encarnação do pai do André Luiz, a gente vê casos completamente diferentes. Uma pessoa voltando com merecimento, com suporte, suporte de amigo, suporte do governador, dos ministros de nosso lar. E o outro voltando numa situação de encarnação compulsória, em que ele não tinha nem uma condição clara do que estava acontecendo. Basicamente, eles usaram o momento de dispersão do pai de André Luiz para fazê-lo voltar à encarnação, para fazê-lo voltar à matéria. Mas, nesse caso, a gente está vendo o trabalho que está sendo feito graças ao merecimento dela. Em relação ao corpo, em relação à família, existe uma preparação profunda, um envolvimento do Ministério do Esclarecimento. Existe a proteção, existe a gratidão de amigos desencarnados. E aí a gente se lembra que nós nunca estamos sozinhos. Os espíritos podem ser invisíveis aos nossos olhos, mas não significa que eles não estão presentes o tempo inteiro. A gente conta com o auxílio sempre dos nossos queridos que ainda estão no nosso grupo familiar ou dessa vida ou de vidas passadas que se encontram na esfera espiritual. E a gente vê, mesmo no caso do pai de André Luiz, em que não existia um grande merecimento, mesmo assim, a misericórdia divina veio e auxilia. A mãe de André Luiz, que o amava, vai e o auxilia. Então esse capítulo é um capítulo que reforça muito a nossa fé. A nossa fé em Deus, a confiança de que tudo acontece na hora certa, do jeito certo, a confiança de que nós nunca estamos desamparados, nunca estamos sozinhos. Lembrar da importância da prece, lembrar da importância da qualidade do pensamento. E Genésio vai dar um puxão de orelha nela, que é um puxão de orelha para todos nós, né? Ele fala, ele fala que a encarnação é uma tentativa de magna importância, voltar. É um privilégio. Então muitas vezes a gente fica aqui e fica preocupado, fica pessimista, porque esse mundo de expiação e provas, e tanto sofrimento, e tanta corrupção, e tanta dor, a gente não pode focar nisso. A gente tem que evitar o pessimismo. Nós viemos aqui como uma tarefa, nós temos responsabilidade dentro do nosso lar, dentro do nosso círculo espírita, dentro do nosso trabalho, né? E a nossa preocupação tem que ser o que é que eu devo fazer? Qual é o meu papel? fazer a minha parte e entregar o resto para a providência divina, né? Como ele fala aqui, a gente tem que trazer a alegria de fazer o bem a todas as pessoas que a gente puder. Então a gente ter esse cuidado de não viver egoisticamente. A gente está numa num momento atual onde eu acho que até a mídia social acaba querendo aumentar o nosso ego o tempo inteiro. Então é quantos mais likes, quantos seguidores e aí todo mundo de repente virou artista, ator, cantor, pintor, dançarino, né? E a gente fica fazendo muitas vezes coisas ridículas simplesmente para ter seguidores aumentando o nosso ego, aumentando o nosso egoísmo. E aí ele fala é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa lembrar que a nossa encarnação é uma escola aprendizado para um ajuste perante a lei do amor. É uma oportunidade da gente reescrever a nossa história para o bem, né? E que se existe uma distância física, né? Entre o mundo material e o mundo espiritual não existe uma distância vibratória, né? Nós todos estamos conectados quando estamos na mesma sintonia. Não há barreiras para o pensamento. E a gente sabe que o pensamento é matéria, é energia criadora. Então, se eu prestar atenção quando eu abro o meu Instagram, o meu Facebook, quem é que eu sigo? Qual é o conteúdo que eu estou buscando? Isso vai estar mostrando o que está por trás do meu pensamento, né? O que é importante para mim, né? Apesar da gente não estar lembrando de quais foram os compromissos assumidos no passado, no plano espiritual, a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda e Genésio fala isso, rezar, pedir ajuda, pedir inspiração, pedir que durante a nossa hora de sono que a gente tenha, receba conselhos, que a gente possa participar de reuniões no plano espiritual para que nos ajudem aí a ter mais fé, mais segurança durante os momentos de luta. Por que a gente sabe que a vivência num mundo de transição não é fácil. Existem barreiras vibratórias aqui? Existem. Existem porque hoje o mal prevalece sobre o bem. Mas isso não me impede de vigiar o meu pensamento, de prestar atenção nas minhas escolhas, em quais são. Então, o meu trabalho aqui é confiar em Deus, fazer a minha parte, fazer o bem e esperar. Porque sabendo que se hoje eu estou fazendo o bem, eu vou colher o bem. Eu sou aquela árvore que tem que dar bons frutos, e não é a árvore que come o próprio fruto. A árvore dá os frutos bons para os outros comerem. Então, exemplo da natureza. Eu tenho que ser essa árvore frondosa, essa videira, como Jesus falou. Servindo de alimento espiritual, dando alegria, dando esperança, dando paz para os outros. Eu posso ser instrumento da divindade onde quer que eu esteja. E aí, Genésio continua dando aí palavras de estímulo, lembrando que ela não está sozinha. Ele fala o seguinte, o manancial da providência é inesgotável. Ele está falando o amor de Deus é aquele rio caudaloso que não termina nunca. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amargoroso. A gente não tem que olhar para a encarnação como prisão, como sofrimento. Não. Ele fala para de focar no fracasso. Por que que ele está falando isso? Porque se o pensamento é matéria criadora, energia criadora, energia é matéria, se eu foco no que eu quero, onde é que eu estou colocando a minha energia? Naquilo que eu não quero. Então, eu estou com medo de perder emprego, eu só falo eu não quero perder emprego, eu não quero perder emprego. Não. Eu tenho que focar o meu emprego é bom, a minha vida é boa, eu sou protegido, eu tenho que colocar energia naquilo que eu quero, mas infelizmente a gente acaba muito mais focando naquilo que eu não quero, colocando energia naquilo que eu não quero do que naquilo que eu quero. Então, ele fala assim, mentalize sim as possibilidades de êxito. Então, é a importância da gente mudar essa sintonia mental, esse vício que nós temos de focar no pessimismo, que aí a hora que a gente faz isso, a gente está abrindo as portas para as faixas inferiores, muitas vezes para aqueles inimigos invisíveis que nós trazemos de encarnações pregressas, abrindo uma brecha para eles atingirem a gente. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode, vamos pensar no bem, fazendo o bem, essa é a nossa proteção, essa é a porta, esse é o nosso WhatsApp, nosso canal de comunicação imediato com o plano espiritual superior. E aí, Genésio continua, não ignoro o que apresentam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem para caminhar adiante. Por que coragem? Porque a gente está vivendo numa luta. É interessante porque nessa semana eu estava estudando o Bhagavad Gita e ele fala exatamente dessa luta, não a luta do lado de fora, o Bhagavad Gita que é um livro hindu escrito há mais de 5 mil anos, ele fala dessa luta mental, que é uma luta mental que todos nós estamos passando, porque nós temos a oportunidade todos os dias de fazer o certo ou fazer o errado, né? Tem aquela história antiga que fala que nós temos dois lobos dentro de nós, um lobo bom e um lobo mau, e qual que vai ganhar? é aquele que a gente alimentar. Então, se eu sei quais são as coisas corretas, os valores morais ensinados por Jesus, e se eu estou indo por um outro caminho, eu sei que eu estou indo na contramão. Aí, Genésio continua, ajudá-la a trabalhar muito mais no bem dos outros do que na satisfação de si mesma. está falando, então, a gente vai ajudar você a olhar mais para o outro do que para você. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. E hoje, está na moda, não, porque o que é bom para mim, porque eu tenho que me botar em primeiro lugar, porque é a minha saúde mental, porque sou eu primeiro, segundo, terceiro, se não está bom para mim, então não serve. A gente vive num momento em que o egoísmo fala alto, numa geração em que se um casamento não é do jeito que eu quero, então eu já largo. Se eu tenho uma vida boa com o meu cônjuge, para que ter filhos? E aí a gente vai ficando cada vez mais internalizado, mais egoísta, né? Se esquecendo que nós estamos aqui para um aprendizado maior. Então, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que prestar atenção, nisso. Meu tempo está sendo gasto só para mim? Se tiver sendo gasto só para mim, eu estou indo na contramão. Eu tenho que prestar atenção nisso, né? Aí outra coisa que eu queria comentar, a importância do lar aqui na Terra. Porque na construção de um lar, um lar que é fundamentado pelos valores cristãos, a gente vai estar colocando aquelas sementes importantes no coração dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, que serve como proteção, como inspiração, como suporte, né? E uma coisa que muitos de nós acabamos não fazendo com frequência é o evangelho no lar. O evangelho no lar é aquela limpeza espiritual da nossa casa que vai proteger a todos nós que vivemos embaixo do mesmo teto, entre quatro paredes, a viver com mais harmonia. O evangelho no lar vai ajudar inclusive a trabalhar, a doutrinar, a ajudar aqueles espíritos inferiores que muitas vezes nós trazemos pra dentro de casa, né? O evangelho no lar muda a atitude mental, a vibração da casa pra valores mais positivos. E aí o ministro Genésio fala que toda luz que acendemos de fato na terra ficará para sempre. Então a gente fica pensando poxa, mas é tão pequenininho que eu faço, eu não trabalho fora, eu só cuido da minha família, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu parceiro, parceira. Mas se eu faço isso com amor, essa luz vai ficar pra frente, ele fala. Toda luz que acendemos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então a gente fica achando que é pouquinho, mas a gente não sabe essa semente que a gente está plantando quanto ela vai germinar, a hora que ela vai germinar. E muitas vezes a gente fica pensando aí nas forças do mal que existem no mundo, se esquecendo que Deus é o criador do universo. Como é que a gente pode achar que um espírito mal pode ser mais forte que Deus? Nós que estamos vivendo nesse planetinha de terceira ordem, pequenininho, dentro de trilhares de outros sistemas solares, de multi-universos. Como é que a gente pode achar que um espírito pode ser mais forte do que Deus? se a gente está aprendendo que a vivência dos valores morais é importante, que a nossa zona mental é o campo de batalha que a gente precisa lutar sempre para aniquilar o mal que existe dentro de nós, é isso que a gente tem que fazer. Essa sombra existe dentro de nós. Quando essa sombra não existe mais, a gente não tem mais nada a temer, ela não está fora de nós, ela está dentro. de nós. A dona Laura fala o seguinte, aqui em nosso lar, a gente conta com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do evangelho redentor. Aqui na Terra a gente não tem isso, aqui na Terra parece que a gente ainda está naquela fase do olho por olho e dentro por dente, da lei do mais forte, primitivo, apesar da gente estar indo de colarinho branco, engravatado, indo para a lua, a gente ainda vê reações quase que pré-históricas. Mas é isso que ele está falando, que a vivência desses valores morais, essa batalha mental é fundamental. é essa batalha mental que a gente precisa lutar todos os dias. É essa batalha que Jesus falou para nós, né? Então, fechando o nosso capítulo de hoje, para a gente repletir, e a gente volta tantas vezes na importância do pensamento e na qualidade de vida. Se a gente está vivendo um momento difícil, se a gente sente que perdeu a mão, é porque a gente perdeu a mão da qualidade do nosso pensamento. É para lá que a gente tem que voltar. É no pensamento que tudo começa. A outra coisa que eu queria refletir com vocês é as qualidades, os tipos de encarnação. Mas lembrar que toda encarnação tem uma razão de ser. Tem um propósito. Cada um de nós é uma pecinha dentro de um grande quebra-cabeça. Que se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar um buraco. E a hora que ficar um buraco, outras pessoas vão ter que preencher esse buraco. E para preencher esse buraco, a gente vai virar devedora. Então, todos nós estamos aqui com um propósito, com uma razão. E se a gente não sabe com essa razão, a gente precisa olhar para dentro de nós. Pedir inspiração para os nossos anjos da quarta, para os nossos amigos. E aí, lembrando que o auxílio do invisível é presente sempre. A qualidade varia. A qualidade vai variar de acordo com a minha capacidade de receber ajuda. Porque muitas vezes a gente pode estar aí como a gente viu André Luiz com a mãe dele do lado, com Clarence, o ministro de nosso lado, do lado dele no umbral e não enxergar. Então, a gente precisa abrir a porta, a gente precisa estar receptivo para receber esse auxílio no bem. E o jeito da gente abrir a porta é através da prece, é através da nossa conduta moral no bem. era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguém quer comentar? Eu quero, mas eu quero dar chance primeiro para o casal que está aí nos ouvindo. quer comentar, Noeli? Pois é, estou convidando o casal, estou convidando o casal para participar. Quero ouvir a dona Lúcia. Tá bom, Noeli. Então, eu vou falar e enquanto isso você vê se você quer contar alguma coisa para nós depois, Vai ser muito boa a sua participação. O que eu tenho para dizer é o seguinte, a reflexão que a Ana nos trouxe está perfeita, está completa, está linda, realmente deixou bem claro, bem evidenciada a riqueza, a beleza do capítulo. Então, nesses momentos finais, eu só quero abrir o meu coração para vocês e contar, compartilhar quais foram as frases que mexeram mais com a minha sensibilidade. Vou citar sem comentar, só para vocês compartilharem comigo a minha emoção. Então, a primeira frase que eu selecionei é o campo das ideias é igualmente campo de luta. Nossa, isso é um mundo de reflexão. Eu achei tão interessante porque isso está no Bhagavad Gita, a conversa de Krishna com Arjuna. É engraçado que o Divaldo fala isso numa das apresentações dele. Exatamente, essa batalha não é uma batalha do lado de fora, é uma batalha do lado de dentro. A prece das fraternidades também fala isso, fortalecei-nos e amparai-nos contra as forças que tentam dominar o mundo. E essas forças a doutrina diz que tanto podem vir de fora, mas muito especialmente elas vêm de dentro. A segunda frase, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. pensei bonito, estou criando anjinho, pensei feio, estou criando capetinha. Eu falei que eu não ia comentar e não resisti. A terceira, é preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Porque tudo começa lá dentro. A quarta, ficou muito claro a importância da confiança e do otimismo. Isso aí também é para a gente deixar bem claro. E a gente sabe que nos momentos de dor, de dificuldade, é muito difícil manter o otimismo. Ele não está falando para a gente ficar feliz. Não. O otimismo é diferente de felicidade. Então, a gente tropeça, mas a gente tem que levantar. É. O otimismo é não mergulhar no fundo do poço. A quinta frase, reencarnação é bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Nossa Senhora, faz a gente ficar com uma responsabilidade tão grande em relação ao nosso dia a dia. E a última é não pensar no mal, confiar na providência divina. A essa altura, André Luiz faz referência aos óculos escuros. Então, ao invés de ficar olhando só tristeza, só violência, só coisa ruim, não. É saber que Deus é amor e que cuida de nós e não nos desampara nunca. E agora eu passo a palavra para a Noeli para ela contar qual foi a frase que ela gostou mais. Bem interessante esse capítulo, não é, dona Lúcia? Mas eu penso assim, igual eu trabalho com problemas, não é? E é inevitável, é o meu trabalho, não é? Violência contra criança é muito difícil, mas eu procuro assim, ser uma luz ali, né? No meu trabalho, uma energia boa passando e eu acho que eu consigo assim, esse capítulo veio mostrar isso, né? Que eu devo continuar nessa linha, né? Mas é isso, bem interessante mesmo, é para pensar muito no capítulo de hoje. Cada capítulo dava uma aula de uma aula, né? É bom demais poder estudar André Luiz. E aí a gente tem mais um capítulozinho só, falando então da despedida aí da dona Laura, e aí depois a gente já vai para os últimos dois capítulos que falam aí do retorno de André Luiz à terra, né? E aí a gente fecha o livro, então mais três semaninhas juntas, aí para a gente encerrar. Então vamos assim agradecendo a André Luiz, a equipe de Emmanuel, por todas as bênçãos que nós recebemos durante essas 47 semanas que estamos aqui juntas estudando, sabendo que esse auxílio do invisível, quando a gente começa a fazer parte dessa equipe, ele permanece conosco, né? Os Espíritos percebem a nossa disciplina, o nosso desejo de estudar, de aprender, de crescer, de nos melhorar. E a gente recebe esse tributo, o bônus hora daqui como recebe o bônus hora de lá. É o nosso merecimento. E muitas vezes a gente vai deitar e a gente continua trabalhando, continua estudando. Então vamos assim nos ligando aos nossos mentores, a essa equipe linda de Espíritos que nos rodeia, que nos inspira, agradecendo por mais essa noite, por mais esse estudo, pedindo que estejam junto conosco, nos protegendo, protegendo a nossa casa, iluminando o nosso lar, de todo o mal. Que nós saibamos reconhecer o propósito dessa encarnação, a nossa responsabilidade, com pais, mães, filhos, filhas, como pessoas, indivíduos, nesse planeta Terra. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana.